Madalena Brandão ficou sem casa à separação, mas ganhou autocaravana. Separada de João Correia Pereira desde outubro do ano passado, Madalena Brandão conta agora que ficou sem um dos seus refúgios. A casa no Alentejo para onde fazia questão de ir sempre que podia. Apesar de já ter revelado anteriormente que era um dos seus locais favoritos, a atriz tenta desvalorizar a situação. Agora, a diferença é que ando de autocaravana, revelou à revista TV Guia. Não vou estar aqui com detalhes sobre quem ficou com o quê. Mas não fiquei com a casa, e não há stress nenhum. Eu e os meus filhos, Duarte, de 11 anos, e José, de 5, temos aproveitado a caravana e temos nos divertido imenso. Posso mesmo dizer que estou apaixonada por ela. Durante a pandemia, Madalena Brandão mostrou-se completamente rendida à vida no campo e ao imóvel. Feliz ao lado dos filhos, Madalena Brandão afirma que ainda não posso em voltar a apaixonar-se. Nem penso nisso, voltar a apaixonar-me. E também não há stress aqui. Estou a aproveitar esta fase para me divertir imenso. Sem ceder à pressão da sociedade, esta coisa meio Disney. Está tudo ótimo, disse à revista. Tchau. Tchau.